Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com Está aqui, no alto dessa apresentação nós temos o endereço do nosso site, matematicamutofácil.com O nosso site, gente, é um site 100% gratuito. Ele tem o ensino fundamental completo, está completinho, tanto a parte de aritmética, a parte de álgebra, a parte de geometria e também a parte de análise. Exercícios propostos, exercícios resolvidos e toda a teoria. Está completinha a teoria e é um site 100% gratuito. Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, para uma escola técnica, para uma escola militar, para um concurso público, né? Gente, a dica está dada, não deixe de visitar o nosso site matematicamutofácil.com É um site 100% gratuito, onde você tem a matemática do ensino fundamental completinha para que você possa estudar. Perfeito? Essa videoaula você está assistindo no canal YouTube, no portal YouTube, dentro do nosso canal, o canal Professor Luiz Fernando Reis. Se você puder dar um like nas nossas videoaulas, se você puder se inscrever em nosso canal, né? Se você puder continuar visualizando nossas videoaulas, eu só posso te agradecer e agradecer muito. Está certo, gente? Vamos trabalhar, então? Vamos fazer mais uma videoaula resolvendo, certamente, uma questão de concurso, um reforço de conteúdo. Gente, é isso aí, tá? Conto com vocês, espero o apoio de vocês, o carinho de vocês, e é isso aí, gente. Não deixe de visitar o nosso site matematicamutofácil.com e vamos, então, para a nossa próxima videoaula. Estamos de volta com nossas resoluções de questões de concurso, né? Vamos fazer mais uma questão de porcentagem. E essa questão foi aplicada pela FAE de Goiás, né? Essa FAE não é uma faculdade, não, tá, gente? É um concurso público, né? Ligado à Embrapa, de funcionários da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias. Tá bom, gente? Então, é um concurso público, tá certo? Diz assim a questão. Então, sobre o preço de um carro importado, incide o imposto de 30%. Em função disso, o seu preço para o importador é de R$ 19.500. Supondo que tal imposto passe de 30% para 60%, qual será, em reais, o novo preço do carro para o importador? Preço para o importador, gente. Bom, ele paga 100% do carro, né? Isso e mais 30% de imposto. Então, ele tem um total de 130%. E aí, gente, percebe que esse 130% é o quê? É equivalente ao R$ 19.500. Não é isso que ele paga? É o preço que chega para ele, já incluído esse imposto, é de R$ 19.500. Então, eu concluo o quê? Por regra de 3, né? Eu posso chegar rapidinho a essa resposta. 130% equivale a R$ 19.500. 100%, quer dizer, o preço original antes do imposto, olha lá. Eu chamei de P, tá certo? Então, eu tenho 130, está para 100. Assim como R$ 19.500 está para P, de novamente aqui, repetir, não sei por que eu repeti. Eu poderia simplificar aqui, tirando um zero, tirando um zero, né? Esse 13, né? É divisor de R$ 19.500. E com essa brincadeira toda, é só fazendo simplificações, eu chego à conclusão que o preço original do automóvel, antes do imposto, sem o imposto, é de R$ 15.000. Só que esse aumento, né? Houve um aumento. Esse imposto que era de R$ 30, agora passou a R$ 60. Então, a pessoa vai pagar R$ 15.000 do automóvel, né? E mais 60% de desconto, tá? Então, cuidado com isso. Muita gente pode ter pensado, ah, então é o dobro, né? Não, não é o dobro, né? Quem dobrou foi o imposto, não o preço do carro. O preço do carro continua R$ 15.000. O que eu tenho que fazer aqui, gente, é calcular o novo preço, né? Qual será o novo preço para o importador? 100% é o preço do carro, mais o novo imposto que é de 60%. Então, eu tenho um total de 160%. Ou seja, ele vai pagar, vai chegar para o importador, esse carro com o preço de 160% do preço original do carro. Vamos calcular novamente usando os conceitos de regra de 3. Eu tenho assim, ó, 160% vai gerar um preço X, já que 100% gera um preço de R$ 15.000. Esse é o preço original do automóvel. Vamos trabalhar? 160 está para 100, assim como o X está para R$ 15.000. Eu vou simplificar a âmplica aqui, era só a gente, por 20. 160 por 20 dá 8, 100 por 20 dá 5. Eu tenho 8, está para 5, assim como o X está para R$ 5.000. E percebo que eu posso simplificar de novo, ó. Esse 5 com esse R$ 15.000, simplificando ambos por 5, eu teria R$ 1.000 e R$ 3.000. Ih, rapaz, ficou muito fácil agora. X vezes 1 é X, é igual a 8 vezes 3, 24. R$ 24.000 é o novo preço do imposto. Perfeito? Então, gente, é o novo preço do imposto. Tranquilo a questão. Eu teria um outro caminho para fazer, né? Porque a partir do momento que eu sei que 30% leva o preço para R$ 19.500, eu percebo que esse imposto é de R$ 4.500, não é isso? O preço do carro é R$ 15.000, o imposto me leva a quanto? R$ 15.000 mais R$ 4.500, R$ 4.500, equivale a 30%. Se 30% é R$ 4.500, o 60% será quanto? Será o dobro, aí sim é o dobro, tá? Eu só estou dobrando o imposto, perfeito? O dobro de R$ 4.500 é R$ 9.000, o preço original do carro é R$ 15.000, mais R$ 9.000 me leva a um novo preço, né? Para o importador de R$ 24.000, mais uma questão resolvida, de porcentagem. Quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutoface.com. Está aqui, ó. Fica daqui o convite, né, para o nosso site. O endereço está aqui, ó, matematicamutoface.com. O nosso site possui, né, traz a matemática do ensino fundamental completa, completíssima, tá certo, gente? Todo o conteúdo de matemática do ensino fundamental está lá em nosso site, completíssimo. Mais de 320 páginas, é muito conteúdo. E tem um detalhe interessante, o nosso site é 100% gratuito. Então você fica livre para estudar, quando puder, quando quiser, dê um tempo, vai lá, dá uma estudadinha, né? Se prepara melhor para o seu concurso, eu tenho certeza que o nosso site lhe ajudará e lhe ajudará muito, perfeito? Você está no portal YouTube, está no canal do professor Luiz Fernando Reis, estamos chegando muito perto, né? E certamente quando você assistir a sua videoaula, já teremos mais de 2 mil videoaulas. Então aí, você que é concursando, está se preparando para o Enem, para o vestibular, para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site matematicamutoface.com e não deixe, claro, e se você está aqui nele, né, no nosso canal, o professor Luiz Fernando Reis, é muito conteúdo para você se preparar melhor ainda para o seu concurso, tá certo? É muito conteúdo, são mais de 2 mil videoaulas. Por isso, eu te peço, se você puder se inscrever no nosso canal, vou te agradecer muito. Dessa maneira, você pode ser notificado sempre que eu postar uma nova videoaula. Gente, a nossa proposta aqui é te ajudar, é te dar uma força, né, é te apoiar na sua preparação para o seu concurso. Tá certo? Então, gente, bom, muito obrigado ao carinho de vocês, à atenção de vocês e até a nossa próxima videoaula. Tchau.